Como completar todas as tarefas, Karol G, MSB e Fortnite, que não tem relação única com a Scopecia, vem aqui na loja. Clica lá embaixo em Apoiar o Criador e usa o código GabrielGF na loja, que Deus abençoe todo mundo que tá me apoiando, eu tô sempre ajudando a vocês, vocês me ajudem de volta. Todas essas tarefas saem o primeiro lá no canal GabrielGF Tarefas, pois é lá onde eu posto as tarefas separadas primeiro e depois que eu termino de postar todas as tarefas lá, eu trago um vídeo dedicado com o resumo de todas as missões aqui no meu canal principal. Então já se inscreve lá no canal GabrielGF Tarefas, o link está na descrição. Só lembrando que essa skin aqui eu ganhei adiantado da Epic Games e tem vídeo review aqui no canal, muito obrigado galera da Epic Games, tamo junto. Essa skin nem veio pra loja ainda, então depois passa na aba vídeos do canal e assiste o vídeo review dessa skin. Participe de Karol G, MSB e Fortnite, pra gente completar essa missão aqui ela é bem simples, no caso só tem uma missão desse pacote de tarefas e pra gente completar a gente clica aqui em jogar e a gente vai descer aqui nos modos de jogo aqui do Fortnite e você vai encontrar alguns mapas aqui recomendados. Tem mapas aqui que eu nunca nem joguei, inclusive tem aqui o da Karol G, tá vendo? Vocês vão clicar aqui no mapa da Karol G, clicou aqui e selecionou, agora é só entrar lá. Caso não esteja aparecendo esse mapa pra vocês, o código da ilha é esse que tá aparecendo na tela também, tá vendo? É só vocês pegarem aquele código da ilha ali. Aí vocês vão lá na lupa e colocam aí o código lá em cima, beleza? Na barra de pesquisa ali na lupa, ok? Bom, vou entrar lá no modo. Vamos puxar a nossa partida. A partir do momento que você entrar aqui no modo, é só você esperar começar. Olha só, galera, completou lá na esquerda em cima 60 de 300, eu não sei se vocês viram, mas nem começou ainda e já completou 60 de 300. Então a gente vai ter que assistir aqui o show. Aí, galera, completou a missão lá na esquerda em cima, ó. Já terminei de assistir o show aqui. Na verdade, eu nem precisei terminar de assistir o show, né? Tá ainda pela metade, eu acho. Ainda falta um pouco ainda pra terminar. E a missão já foi completa na esquerda em cima, como vocês viram. Tô aqui assistindo aqui o show de Buenas. Vamos esperar agora o show acabar. Aí, galera, acho que agora sim o show acabou. Aí, ó, cliquei ali no exit e vamos voltar pro lobby. Tá aí, galera, ó, desafio completo. Recebemos aqui o Baixo Bichota. Tá vendo aqui, ó? Só não dá pra enxergar muito bem, porque o fundo já é claro. Mas tá aqui, ó, desafio completo. Aqui não tem rolação nenhuma coisa que eu peço. Vem aqui na loja, clica lá embaixo em Apoiar o Criador e usa o código GabrielGF na loja. Que Deus abençoe todo mundo que tá me apoiando. Tô sempre ajudando vocês. Vocês me ajudem de volta. Todas essas tarefas serem o primeiro lá no canal GabrielGF Tarefas. Pois é lá onde eu posto as tarefas separadas primeiro e depois que eu termino de postar todas as tarefas lá. Eu trago um vídeo dedicado com o resumo de todas as missões aqui no meu canal principal. Então já se inscreve lá no canal GabrielGF Tarefas. O link está na descrição. E depois vem aqui na lupa e pesquisa aqui por GabrielGF que você vai encontrar os meus mapas criados. No momento só tem o mapa aqui Locker Tester criado. Que é o meu mapa pra você testar skins e itens. Esse mapa tá atualizado aqui pra vocês. Código dele tá aparecendo na tela nesse atual momento. E você pode também clicar no coraçãozinho pra você favoritar esse mapa. Pra sempre quando você quiser testar seus skins e itens. Você já vai ter esse mapa salvo no serviço de favoritos pra você testar a hora que você quiser. Entra lá no mapinha. Deixa o like nesse vídeo. Se você tiver Discord, entra no meu servidor do Discord. Se tá na descrição. Agora vai me maturando todos os vídeos que estão aparecendo na tela nesse atual momento. Tem vários vídeos legais aí pra vocês assistirem. E quem assistiu até aqui, comente. Apoie GabrielGF na loja. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!